E agora o deputado do pessoal, Chico Alencar, vai falar sobre um requerimento que pede a votação nominal do próximo, que é de retirada de pauta. Pessoal, deputado Chico Alencar. Para todos os que acompanham esta sessão, o Barão de Tararé, vereador pelo Partido Comunista Brasileiro, em 1945, lá no Rio de Janeiro, dizia, entre outras frases geniais, quando a situação estava muito tensa. E já desde a época, a casta política, a elite, queria demonstrar normalidade que há algo no ar além dos aviões de carreira. Daqui a pouco, daqui a uma hora e meia, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar a chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder econômico e político, que é a regra do sistema eleitoral brasileiro. Evidentemente, a chapa Aécio e Aloysio, aliás, também muitos apuros em função de várias apurações aí, justas, necessárias, certamente praticou abuso de poder econômico e político. Então, nós vivemos uma profunda crise. Essa crise, para nós, pode ficar no debate meramente político, das disputas saudáveis do Parlamento, mas ela mata. Hoje, o mapa da violência no Brasil, a partir de estudos do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, traz as cores sombrias da letalidade brasileira. 60 mil homicídios por ano, mais de cada 10 mortos no Brasil, por morte violenta, 7 são negros. Isso revela que a herança da escravidão, a violência contra as camadas mais pobres e exploradas da população, não prossegue. E isso é muito grave. E isso exige de todos nós e da cidadania uma profunda reflexão e ação sobre a urgência de combate à injustiça social, de superação desse sistema político carcomido e corrompido, no qual as maiorias sociais não podem ser maiorias políticas, e que até mesmo na ojeriza eleições diretas, que a gente vê aí de parte da sociedade, de alguns editoriais articulistas e alguns aqui dessa casa, é revelada, no seu sentido elitista e discriminatório e excludente, um modelo econômico que também faz com que os liberais digam que a população brasileira e as necessidades sociais não cabem no orçamento da União. Portanto, é preciso retirar e precarizar direitos. Nós estamos aqui na verdade, sem entrar no mérito até da matéria, fazendo a obstrução para chamar atenção. Não está normal esse país, muito pelo contrário. Ou olhamos no olho da tragédia e da crise, ou seremos engolidos por ela.